Salve rapaziada, mais um vídeo no canal de tropa, já chega deixando aquele likezão mano, se inscreve no canal ativo e sininho no canal, você não perdeu os próximos vídeos Rapaziada, hoje eu vou estar trazendo mais uma sense mano, aquela sense brava, aquela sense pra você olhar e falar assim, nossa aquele cara ali é cheatado E então rapaziada, se você tá sem sense aí mano, fica até o final do vídeo aí mano, que eu prometo que até o final do vídeo você vai virar aquele cara com a pura, aquele cara com sense mano Se você quiser jogar aquele campzinho, aquele 4x4 apostado, ou se não até aquela salinha, aquele x1zinho mano, mano bota a sense aí, assiste até o final, não pula nada mano, não pula nada Se você pular, você vai ficar sem sense, depois você vai vir nos comentários e falar que não funcionou Então a sense tá funcionando com todas as armas, todas as armas eu testei aí, então coloca a sense aí e bora lá Visão rapaziada, vai para as configurações do seu telefone mano, primeiramente eu vou estar passando para vocês aí a velocidade do cursor mano Pesquisa abaixo, pesquisa a velocidade do cursor Muita gente me pergunta isso aqui mano, então eu já vou estar passando primeiro Rapaziada, aqui mano, você aumenta tudo e abaixa duas casinhas mano, tá a meca subindo muito o capa mano E não tá pinando Eu tô vendo que deixando no máximo, tá pinando muito, principalmente para a arma de um tiro, a C80, a carapina e 12 Tá pinando muito e deixando o máximo, então eu tô deixando duas casinhas para baixo Que tá subindo muito o capa, tá cravando na carga Então, dito isso rapaziada, pode estar voltando aí Pesquisa por acessibilidade mano, eu sempre falo, se você não tem um pacote de acessibilidade completo mano, com o TalkBack E acesso que interruptou, vai na Play Store, baixe rapidinho, pesquisa e pacote de acessibilidade Você vai baixar tudo completo, beleza? Primeiramente aqui mano, vem aqui na opção de devolvedor, vem aqui no TalkBack mano E já vou falando mano, não precisa ativar isso aqui, usar TalkBack, beleza? Porque se você ativar isso aqui mano, a voz do Google vai ficar falando em tudo que você clicar mano Isso ninguém quer né, porque essa voz do Google é chata demais falando Então não precisa ativar, só vem aqui em configurações Vem aqui em verbocidade, escolher a preferição, deixa na pessoa analisada É, e deixa do jeitinho que tá o meu aí rapaziada E aqui em diverso, deixa esses dois também ativados essa opção Dito isso rapaziada, pode estar voltando Falar assim, pode estar desativando Só em vibração aqui rapaziada, também pode estar desativando isso aqui mano Isso aqui é bom pra quem tem aquele saco que larga mano Isso aqui, é, só pesa o jogo que você não usa isso aqui pra nada E não altera a sensibilidade, então pode estar desativando Aí pode estar voltando, vem aqui em personalizar a gesto Aqui um dedo, pode deixar focar no primeiro da tela Os quatro O gesto de vai e vem, deslizar no Ah, deslizar não Focar no último vídeo da tela rapaziada Pode estar deixando os quatro, também focar no último vídeo da tela E um dedo de anjo, pode estar deixando todos focar no primeiro da tela, beleza? Então eu vou deixar aí pra vocês tirarem o print aí mano Coloca certinho, você vai ver que a sensibilidade vai ficar muito boa Aí pode estar voltando aqui Vem aqui em configurações avançadas Ativa essa opção, trocar uma vez para ativar Ordem de inscrição, deixa tipo, nome e status Tá subindo capa demais mano Tanto com a mira branca e tanto com a mira aberta mano Tá subindo muito capa, principalmente de AC80 rapaziada Eu vi que nessa atualização mano Eles melhoraram um pouquinho a AC80 mano Tá subindo muito capa Aí vem aqui em configurações do desenvolvedor Ativa essa opção de explorar por toque Filtrar registro, mano, pode estar ativando todas aí Peça acessibilidade aqui mano Isso aqui ajudou demais, beleza? Então pode estar ativando todas Aí pode estar voltando Pode estar voltando tudo aí mano Que o seu toqueback já tá concluído, beleza? Vem aqui rapaziada A acessibilidade ainda Atrás do toqueback pode estar deixando no curto Tempo para agir no padrão É... Aqui no tempo de permanência Pode estar deixando no longo Um segundo, o maior tempo que tiver rapaziada Se o seu for ir no Android 10 pra baixo Ou no Motorola, no Samsung Se eu não me engano é MS Então você pode estar deixando O máximo possível aí de MS, beleza? Que vai ser igual o meu aqui Aí pode estar voltando Ative essa opção Cursor do mouse grande, beleza? Para ajudar na arma de um tiro Na BZ Ou na 12, né? E vem aqui Acesso com interruptor Rapaziada Mano, aqui não acessa com interruptor Eu tô tá aqui beijando É... Aqui mano Você só ativa se for jogar, beleza? Quando você for jogar Você pode estar ativando Fora isso, pode estar deixando desativado Rapaziada Primeira coisa que vai ativar aqui mano Ativa a personalização do menu Pode estar ativando aí Que... Pra... Tudo que você colocar, né? Vai ter efeito Se não ativar Tudo que você colocar Não vai ter efeito Aqui em leitura automática Rapaziada Tempo de leitura Pode estar deixando No 0.02 Atrás do create Pode estar deixando Também no 0.02 E nos leituras Pode estar deixando No 2 Em método de leitura Rapaziada Pode estar deixando Leitura por linha coluna Mano Leitura por linha coluna Sempre usa Leitura por linha coluna Com DPI abaixo de 600 Hoje a DPI Vai ser abaixo de 600 E também vai ter Uma acima de 600 Beleza? Então vou estar passando Pra vocês aí mano Já deixa o likezão Mano Se você gostar da sense Deixa o likezão Não esquece De deixar o like Rapaziada E se inscrever no canal Também pra estar ajudando Beleza? Então deixa aí Leitura por linha coluna Mano Que vai estar a Mac Essas opções aqui Não precisa ativar mano Iniciar a leitura automática Seleção automática Eu não estou usando Beleza? Aqui rapaziada Em tela e som Tipo de destaque Essa configuração aqui mano Eu vi que a linha sólida média Mano Ficou muito boa Rapaziada Ficou muito boa Então testa aí mano A linha sólida média Mano E deixa no comentário Se está boa Entendeu? Eu achei que ficou boa Eu sempre uso Só a fina e a espécie Mano Mas a sólida média Mano Eu achei que ficou Muito top Beleza? Então pode estar deixando aí E é nóis Após estar voltando Vem aqui Rapaziada Rapaziada Mas pode estar voltando Aqui em soltar para a reação Rapaziada Pode estar deixando ativado Beleza? E a última coisa Que mano A DPI As coisas que você mais gosta Aquela DPI Para dar aqueles trilhões Só full vermelho Aí pode estar deixando aqui Aí pode estar deixando aqui Abaixo de baixo Abaixo de 600 É muito boa também É muito top rapaziada Para você que gosta aí De movimentar Tá muito top Beleza? Então rapaziada Esse aí foi o vídeo Se você gostar Deixa o like Na humildade Para estar me fortalecendo E ajudando Quando está motivando Para trazer mais configurações Para vocês Beleza? Então é isso rapaziada Já segue lá no Instagram A ciência do jogo Está lá no Instagram Sempre lá no destaque Primeiro link da descrição Beleza? E é isso rapaziada Até o próximo vídeo É nóis